É quantas vezes nós ouvimos falar na qualidade de vida. Todo mundo quer ter uma boa qualidade de vida. É um tema que todo mundo pensa. Em determinado momento da vida, todo mundo se depara com essa verdade. Eu acredito ou não acredito? Um sonho de São João Bosco. Como ter a qualidade de vida não só aqui, na atual, mas sobretudo na vida que teremos depois dessa atual, que é a vida eterna. E essa qualidade de vida depende do quê? De como nós vivemos essa vida agora para adentrarmos na outra vida. São João Bosco teve mais de 40 sonhos. Que sonho, todo mundo sonha. Ou às vezes sonha até de olhos abertos. Esse sonho de São João Bosco, ele faz uma visita ao inferno. O que a igreja ensina sobre isso, nós vamos ver também. Alguns externam, outros não. As posições são as mais variadas. Alguns são pessimistas, outros são otimistas. Outros são equilibrados a pensar nisso. Todos nós somos chamados a ter esse equilíbrio ao pensar sobre o inferno e ao contemplar essa verdade que Deus quis que nós estudássemos um pouco hoje. Padre João Marcos, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Salve Maria, seu podcast católico. E hoje estamos aqui, né? Começando, estamos começando, porque o ano virou. O ano virou, estamos num ano novo. É uma grande alegria nós estarmos aqui já para continuarmos esses ensinamentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E o ano que viramos não faz muitos dias, né? Temos a alegria de começar já com grandes alegrias, entre elas convidar aqui um padre que nunca esteve conosco, o padre João Marcos. Padre João Marcos, seja muito bem-vindo. Padre João Marcos já deve ter conhecido o padre pela... O programa, ele faz a liturgia diária dos Araldos, algumas vezes, ele que também faz. Ele trabalha nas redes sociais dos Araldos também, com verdades esquecidas. E várias lives com o padre Rodrigo Fujiama. Então, já deve ser conhecido de muitos que nos acompanham nesse podcast. mas é a primeira vez que vem aqui e vai se preparando que, se Deus quiser, todos quererão que o Senhor retorne mais uma vez, padre. Vai ser a primeira de muitas, é isso? É a primeira de muitas, isso. Com certeza. E estou começando o ano com chave de ouro, né? Começar com o padre João Marcos é chave de ouro. Então, olha, padre, por favor, vamos... Já estamos no primeiro mês desse ano. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Todo estou me acolhendo. E o padre veio nos trazer uma coisa muito interessante. como formador que é, né? E ele vem trazer uma coisa muito que vão gostar. Quantas vezes nós ouvimos falar na qualidade de vida, né? Todo mundo quer ter uma boa qualidade de vida. Só que nós vamos pedir para ele, ele vai nos ajudar a como ter a qualidade de vida, não só aqui na atual, mas sobretudo na vida que teremos depois dessa atual, que é a vida eterna. Padre, qual é o contributo que o Senhor vai trazer para nós vivermos bem esta vida, mas sobretudo a outra? Salve, Maria, padre Ricardo. Salve, Maria. Antes de mais nada, é uma alegria muito grande estar aqui com o Senhor, com o nosso irmão aqui, Fanner, nosso irmão de vocação. Mas essa qualidade de vida, padre, é muito simples. Aliás, antes de entrar propriamente no tema, eu vou dizer aqui que nós estamos realizando um sonho hoje. Um sonho? Um sonho. Porque fazer um podcast com o padre Ricardo é um sonho que você realiza. O padre já começou bem, porque ele se contenta com muito tempo. É um sonho. É dizer que isso é um sonho, realmente. Mas essa qualidade de vida que o senhor dizia, padre, na vida presente e na vida futura, ou seja, na verdadeira vida, porque aqui estamos aqui, é uma preparação para a verdadeira vida, nós tivemos muitas pessoas que trataram sobre isso, sobretudo santos. E essa qualidade de vida depende do quê? de como nós vivemos essa vida agora para adentrarmos na outra vida. Nós vamos tratar hoje de um tema importantíssimo, que é o quê? Nós vamos trazer aqui um sonho de São João Bosco. Um sonho de São João Bosco? Um sonho só. São João Bosco teve mais de 40 sonhos. Isso eu poderia dizer mais sonhos? Calma aí. Vamos falar sobre os sonhos depois da seriedade dos sonhos de São João Bosco. Que sonho? Todo mundo sonha. É, sonho sonho sonho. Acho que tem vários que estão assistindo que sonharam hoje mesmo. Sonharam hoje mesmo à noite. Ou às vezes sonha até de vários abertos. É uma outra história. Exato. E esse sonho de São João Bosco, ele faz uma visita ao inferno. Uma visita ao inferno? Ao inferno. Uh lá lá. O que que é isso? E essa visita ao inferno que ele faz nesse sonho nos traz muitas lições. Porque, querendo ou não, o tema inferno é um tema que todo mundo pensa. Em determinado momento da vida todo mundo se depara com essa verdade. Eu acredito ou não acredito nisso? Existe ou não existe? O que que a igreja ensina sobre isso nós vamos ver também. Mas todos se deparam com essa realidade. Realidade em determinado momento. Alguns externam, outros não. As posições são as mais variadas. Alguns são pessimistas, outros são otimistas. Outros são equilibrados a pensar nisso. E esse equilíbrio não é dado só aos santos. Não é dado só aos santos. Todos nós somos chamados a ter esse equilíbrio ao pensar sobre sobre o inferno e ao contemplar essa verdade que Deus quis que nós aqui estudássemos um pouco hoje. O senhor sabe, padre, de tal maneira a irmã Fanesi coloca isso que me lembro de uma vez um livro espanhol cujo título era, né? O inferno existe ou não existe? Se existe, como fazer para não cair nele? Isso mesmo. Mas é bem isso o tema que se põe, né? Então, o senhor Dom Bosco sonhou. Mas, padre, como é que a igreja nós podemos dar um pouquinho como é que a igreja vê os sonhos antes mesmo de entrar nesse sonho de Dom Bosco que, como o senhor mesmo mostrou, vai nos ajudar a ter uma qualidade de vida tanto aqui quanto lá, né? porque aqui a gente se prepara para lá, né? Para a outra vida. Como é que... Só poderia aprofundar para os que nos acompanham um pouquinho como que a igreja nos convida a ver os sonhos. Esse sonho de Dom Bosco teve mais... Exatamente, porque todos sonhos, como o senhor estava dizendo, não é isso, né? Todos sonhos. Existem sonhos e sonhos, né? Exatamente. Inclusive, São João Bosco acho que só vai dar um número mais de 60 e tantos sonhos proféticos que ele teve. Mas, certamente, ele teve outros sonhos também que, digamos assim, que todo mundo nem corriqueiro, né? Que todos nós temos, né? Mas, o que eu vou dizer exatamente nesse sentido? O que a igreja... Como a igreja faz para identificar que aquele sonho é de caráter profético, né? Interessante. Muito boa pergunta, padre. Interessante aqui. E até curioso, porque o catecismo da igreja católica não dá muita atenção para os sonhos. Apesar de reconhecer que alguns deles podem ter o quê? Um recado de Deus por ali. Podem ser uma mensagem de Deus que Deus queira dar por meio daquele sonho. E, é curioso, até um tanto pitoresco aqui. São Gregório Magno vai dizer que existem seis tipos de sonhos. São Gregório Magno? Puxa, que interessante. Seis tipos de sonhos. Então, primeiro, ele vai começar... Alguns aí vão até dar risada, meu Deus do céu. Tipos de sonhos que são... São Gregório falando. São Gregório Magno. Papai santo, né? Primeiro tipo de sonhos. Aqueles que são causados por dormir com o estômago muito cheio. Nossa, que isso! Estão ouvindo? São Gregório Magno jamais imaginaria o São Gregório Magno dizer uma coisa dessa. Coisa, hein? E o segundo, o outro extremo. Aqueles que vão dormir e o sonho é causado por aqueles que estão com o estômago muito vazio. Dormir com fome. Dormir com o estômago cheio. Então, a pessoa ou come muito ou não come nada, vai ter algum sonho à noite. Curioso isso. Muito interessante. Com pesadelo, né? Com pesadelo. Terceiro tipo, os sonhos que são ilusão do demônio. Ilusão do demônio. Importante isso. E aqui, acho que para discernir um pouco o que é uma ilusão do demônio num sonho, é interessante analisar qual é a reação que ele causa quando a pessoa acorda. Quando a pessoa acorda agitada e meio... Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Perturbada. Pode saber que foi um sonho que o demônio colocou alguma coisinha. Ainda que tenha sido um venenozinho mínimo, mas num copo d'água um venenozinho pode matar, né? Claro. Depois, os sonhos que são um misto de pensamento e ilusão. Pensamento e ilusão. É. Muitas vezes as pessoas sonham com o quê? Com aquilo que viram durante o dia, com o que leram, etc. Quinto, os que procedem de uma revelação. Importante isso. Então, sonhos que procedem de uma revelação. Isso. Isso tudo são Gregório Magno. São Gregório Magno. E os que são um misto de pensamento e revelação. E curioso, esses que procedem de uma revelação, na verdade, os sonhos do São João Bosco se encaixam aqui, nesse quinto ponto, os que procedem de uma revelação. Em psicologia, existem até outros nomes para esse tipo de sonho. Vamos dizer que é sonhos recorrentes, que muitas vezes as pessoas têm o mesmo sonho várias vezes. E vai voltando, vai voltando. mesmo com a pessoa acordada, as cenas daquele sonho não saem da cabeça dela. E se ela for colocar escrito, consegue até escrever detalhes e até desenhar, às vezes, o próprio sonho. E aí sim, vem de uma revelação. Mas, acho importantíssimo, padre, ao tratar de sonho, ter dois cuidados. Primeiro, já foi dito aqui um pouco de passagem, mas, analisar qual é a reação que o sonho produz na alma. É, porque pelo efeito se descobre a causa e na alma. É, porque o Moçó João, nosso fundador, dizia isso. Sempre que alguma coisa nova aparece diante dos nossos olhos e eu não sei se eu sigo ou não sigo aquilo, se eu me oriento ou não me oriento para aquilo, analise qual é a reação que ele causa na alma. Se causa perturbação, é sinal que Deus não está querendo que entre por aí. Um sonho é a mesma coisa. Se causa perturbação, se tira a paz de alma, aí cuidado, que pode ter uma ilusão do demônio, pode ter um venenozinho por menor que seja. E, um outro ponto que é importantíssimo, nós vamos falar dos sonhos de São João Bosco. Por que que nós atribuímos a São João Bosco, aos sonhos de São João Bosco, esse caráter profético que é uma verdade, uma revelação? Primeiro, porque nós acreditamos em São João Bosco. Claro. Nós não acreditamos nos sonhos de São João Bosco e não na santidade dele. Pelo contrário, nós acreditamos primeiro na santidade de São João Bosco e acreditamos o quê? Que ele interpretou aquilo como uma revelação. Então, a palavra do santo aí para ter um peso enorme. Então, a nossa fé vai primeiro na palavra de São João Bosco e depois, obviamente, nos sonhos, nos detalhes que ele... Ele é sã e foi canonizado pela igreja. Logo, o que ele está dizendo. que mais padre? Você quer saber a respeito dos sonhos? sobre sonhos está muito interessante. Vamos então, quando nós tivermos nossos sonhos, vamos tentar ver se o jantar foi muito robusto. Foi pesado. Vamos ver se, pela consequência, estamos acordados agitados porque, como o padre bem deixou claro, Deus não está na agitação. Tem alguma coisa de perturbação. e pode ser, de repente, até alguma coisa que Deus quer nos colocar com paz e alma, alguma... Mas olhar sempre é com muito equilíbrio, né padre? Sim. Muito equilíbrio. Olha, muito bom. Então, São João Bosco, ele teve mais ou menos esses que ele considera assim, quanto o senhor tinha dito mesmo? Então, há relatos de mais de 40 sonhos de São João Bosco. 40 sonhos. Alguns proféticos, que ele trata sobre a igreja, sobre as nações, sobre cidades até. Bom, se disse até que a cidade de Brasília vem por causa de um sonho dele, não é isso? Exatamente. Sim, isso corre. E muitos desses sonhos são simplesmente parábolas e que se tratam de temas formativos para os jovens que ele cuidava, da juventude que ele tinha a missão de cuidar. Mas, esse São João Bosco dizia que muitas vezes, ele dizia, vocês podem chamar esses sonhos como vocês quiserem. Dizia para os mais próximos dele. Eles diziam isso. Chamar como quiserem. Como quiserem. E ele próprio, em algumas ocasiões, chegou a dizer que eram mais visões do que sonhos. Alguns são tão claros e tão nítidos que de fato, nossa, um sonho ser tão nítido assim, meu Deus do céu, mas que... Será que é só... Será que a imaginação aí do italiano ajuda na hora de sonhar? Eu acho que sim, mas do jeito que ele sonhava, padre, acho que era uma revelação mesmo. Quase que vou dizer, um sonho que se tornou realidade. Sim. E esse sonho que o senhor vem aqui trazer aos nossos seguidores e que aliás, queria dizer, se você ainda não se inscreveu no canal dos Arnaldo, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like que nós precisamos difundir cada vez mais esses conteúdos doutrinários da Santa Igreja Católica, como temos dito, está bem? Aproveite para agora, compartilhar, para se inscrever e agora o padre vai entrar no assunto de um sonho de São João Bosco, de acordo com como a Igreja Veiga ele acabou de explicar. E eu perguntaria, padre, então o senhor poderia dizer, primeiro, foi um sonho sobre o inferno, não é isso? Um sonho sobre o inferno. Mas ele também sonhou com o céu, se não me engano. Ele também sonhou com o céu, com o purgatório e com outras, às vezes não era com nenhum dos três temas, nenhum dos novíssimos do homem. Era simplesmente uma metáfora, uma parábola para ajudar aqueles jovens que ele cuidava. Mas, ele dizia que esses sonhos, sobretudo os que se tratavam do inferno, eram sobretudo para a formação dos rapazes. Ele dizia que precisa tomar cuidado para não levar esses sonhos para as pessoas que podem não entender isso. Interessante o cuidado dos santos. Nosso senhor diz não lanceis pérolas aos porcos. Esses sonhos, caindo nas mãos de quem não tem fé, podem ser mal interpretados? Por exemplo, quanta gente soa sacerdote também. Mas o inferno existe mesmo? Ou então, essa vida já não é o inferno? É, e São João Bosco diz, cuidado, que fica aqui entre nós. Então, como estamos aqui? Entre nós, e nossos seguidores também? Nossos seguidores. Então, é o caso de descrevermos aqui um pouquinho. E curioso, São João Bosco não trata tanto dos tormentos do inferno. Os tormentos. Quando se fala de inferno, imediatamente se impensa. Então, fogo, gritaria, coloca a pessoa contra uma parede de tortura, não sei o que, os demônios com aquele tridente, não sei o que. São João Bosco não trata tanto dos tormentos, mas ele trata sobretudo dos perigos. Os perigos? Os perigos que podem levar, conduzir ao inferno. Podem conduzir a isso. Olha só que coisa impressionante. Cuidado. Quantas vezes encontramos a palavra cuidado? Uma caveirinha assim em algum lugar. Mas agora, os cuidados devemos tomar para não cair no inferno. Sim, impressionante isso. Mas a Bíblia fala muitas vezes do inferno? A Bíblia fala. A Bíblia fala. Nós sabemos disso. Acho que é uma coisa interessante dizer, porque às vezes eu pergunto, né, irmão? Onde está na Bíblia isso? Até teve aqui o Diácono Rodrigo esses dias. Pessoas nos escreveram. Está na Bíblia, sim. Nós vamos... Inclusive sobre o purgatório, muitos falaram. Cadê a fundamentação bíblica? Pior que a gente... Nós demos na roda de guerra. Não pode querer. Depois eu não assisto inteiro. Existe gente que diz tudo está na Bíblia. Tudo está na... Nossa, mas será que tudo mesmo? Se nós formos procurar, é incrível. Mas tem absolutamente tudo ali. Claro, talvez você não vai encontrar uma receita de um bolo. Pode ser que não. Mas a Bíblia é... Tem absolutamente tudo o que nós precisamos para nos salvar. Para nos salvar. Exatamente. É o que importa, né? Mas, padre... Claro, não vai ter uma marca de um carro que a gente nem sabe como dizia o Diácono. Não vai ter lá que vai ser inventado o celular, né? Sim. Mas é curioso. quando nós falamos do inferno, se existe ou não existe, qual foi a posição da igreja a respeito do inferno, da existência do inferno? A igreja católica sempre foi unânime em dizer que ele existe e a ele vão imediatamente as almas dos que morrem em pecado mortal. Essa é a definição da igreja. Ou seja, o inferno existe, todo aquele que morre em pecado mortal vai para o inferno diretamente. É forte a definição? Sim. É forte. Mas a igreja vai se basear, vai construir esse edifício dessa verdade da existência do inferno em dois alicerces. Primeiro, nas Sagradas Escrituras, da Bíblia, e depois no magistério infalível da igreja. Sagradas Escrituras. Aliás, é o que nós temos muitas vezes aqui, né, irmão? Aos que nos seguem, nós estamos aprendendo muito isso, que a revelação sempre tem a Sagrada Escritura, tem a tradição, o magistério da igreja também, isso é muito importante, né? Nas Sagradas Escrituras, quais são os nomes que as Sagradas Escrituras dão para o inferno? Nossa, tem muitos nomes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, hein? É, porque muitos dizem justamente isso, mas não tem a palavra inferno lá na Bíblia, então quer dizer que ela não existe. Inclusive a questão do purgatório foi a mesma coisa, né? Não tem a palavra purgatório, mostra onde está a situação, de fato a palavra de si não tem, né? A palavra, sim. Mas o conceito está lá. Mas são termos que se referem ao ensaio. Então, por exemplo, abismo, fornalha ardente, fogo eterno, lago de fogo e enxofre, trevas, lugar de tormento, perdição, fogo inextinguível, etc, etc, etc. São muitos termos que aparecem desde o Antigo Testamento até Apocalipse, último livro, ponto a ponto. E nosso senhor que usou muitas vezes, né? Além do Antigo Testamento no Apocalipse, temos também nosso senhor usando muitas vezes. Nosso senhor falou do inferno, só nos evangelhos aparece 25 vezes. 25 vezes. Nosso senhor falando do inferno. Fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Interessante, hein? Por que isso? Por misericórdia. Claro, quando fala muitas vezes para uma pessoa tomar cuidado com algo para não ser objeto do prejuízo daquele algo mesmo, se é um algo mau, né? Sim. Às vezes as pessoas falam que tratar do inferno é para impor medo, né? A igreja usou isso para impor medo nas pessoas. É muito pelo contrário, né? Então, perfeito. Então, essa existência está na revelação. No magistério também, né? No magistério, o próprio Papa Inocêncio III vai dizer que a pena do pecado atual, ou seja, o pecado mortal, é o tormento da Geena Eterna. Geena é um outro nome também que se dá ao inferno. Do inferno eterno. Curioso, todos eles colocam a palavra eterno. Isso que eu queria chamar a atenção. Eu estou assim impressionado com uma coisa, são os tormentos que também vão analisar o sonho do Dom Bosco, mas o eterno, né? Eterno. Não tem começo? Não tem fim, né? Se fosse algo passageiro, Padre, nós vivemos em um mundo tão louco, meu Deus do céu. Se fosse algo passageiro, muita gente estaria disposta a ir passar uma estadia lá no inferno. Levar uma vida ruim na terra, passar uma estadiazinha lá e depois ir pra outro lugar de gozo ou de... pro céu. Mas uma vez que é eterno, é isso que muitas vezes custa internamente das pessoas. Eterno tem jeito mesmo? Não tem jeito. Não volta atrás. Não dá um jeitinho pra voltar atrás? Não tem retorno? E por que isso? A igreja é muito firme em dizer isso também. Muito taxativa. Ela diz que... O inferno, ele é constituído de duas penas. Duas penas. Primeiro, a pena de dano. E depois, a pena de sentido. Eternos. É. A pena de dano, o que que é? A pena de dano consiste na privação eterna da visão de Deus e de todos os bens que dela se seguem. Padre, o homem, ele foi criado pra estar unido a Deus. A finalidade última do homem é se salvar e estar unido a Deus a eternidade inteira. Essa pena de dano consiste o quê? Nessa eterna separação de Deus. Nossa. É muito puxado isso. As pessoas se considerassem só isso, passassem só nessa eterna separação, portanto, nesse constante estado de violência. Eu sei que eu sou chamado a estar ali, mas nunca vou estar lá de eterno exilado. Desejando e nunca podendo, né? Sim. Nossa mãe. Depois, interessante, nessa pena de dano, e se encaixa aí dentro da pena de dano, se diz que o inferno se caracteriza pelo quê? Por um estado de auto-exclusão. Auto. Auto-exclusão. Exclusão, nós já vimos, a pessoa está apartada de Deus. Quem não gosta de ser excluído pelos outros, mas se auto-excluir? Mas por que auto-excluir? Porque quando a pessoa morre, depois que ela morreu, se dá o julgamento. E alguns pensam, bom, se dá o julgamento, todos os atos da pessoa são julgados, colocados ali naquela balança que costumam representar, a balança da justiça, etc. E aí Deus determina que aquela alma vai para o inferno e Deus joga aquela alma no inferno. É isso que acontece? Não é isso. A própria pessoa se joga de cabeça no inferno, padre. Ela própria, inclusive para tentar fugir, tem uma ilusão que vai conseguir fugir da justiça divina, que é tão grande, que é infinita e eterna, ela própria se joga no inferno. É muito, muito puxado isso. tem grande conhecimento do estado de alma. Exatamente. Mas a pessoa sabe que está nesse estado? Sabe o quê? Que está nesse estado? Depois que morreu? Depois que foi julgada? Antes? Agora? Agora? A pessoa sabe que está no estado de reprovação? Boa pergunta, padre. Essa daí... É, ninguém sabe. Qual a pessoa não se descer? Nesse sentido, sim. mas que a pessoa sabe que fez coisa errada e a consciência acusa mais. Quando a pessoa tem alguma coisa que acusa na consciência, sobretudo se ela tem em mente algum pecado grave que ela cometeu. E nunca... Não se arrepende. E não se arrepende. Aliás, é um dos pontos que trata no sonho Inclusive, a pessoa está com um peito de consciência e ela tenta abafar a própria consciência para tentar continuar a levar a vida que ela está levando. Mas na hora do juízo aí não tem mais esse abafamento para tentar cobrir. É claro para a pessoa. A pessoa sabe. É como aquela história que se conta de Melancton. Melancton, um dos primeiros seguidores de Lutero. Ele... Bom, todos esses primeiros seguidores de Lutero, a maior parte, eles eram católicos antes, né? Com a reforma toda, eles passaram a seguir os costumes de Lutero, etc. Não só costumes, mas as doutrinas todas dele. E ele já tinha se desviado da fé católica. A mãe dele estava morrendo e a mãe dele perguntou, filho, me diz uma coisa. Para eu ir para o céu, é melhor morrer na religião reformada, que era protestante, ou é melhor morrer na religião católica? E ele responde para a mãe. E ele responde para a mãe. Ele diz, mãe, para viver, é melhor viver na religião reformada. Para morrer, para ter mais segurança, é melhor morrer na igreja católica. Olha só. Ele tinha muito claro o pecado dele. Ele tinha muito claro. Uma pessoa assim, padre, dá para se dizer já que antes dela morrer, ela já sabe. Sabe, não. O que eu queria dizer, não, está bem claro, eu queria dizer o seguinte, que a pessoa tem noção do pecado que ela cometeu e, portanto, as consequências daquele pecado. Por exemplo, o senhor diz, um caso pessoal, aconteceu uma vez, irmão, estávamos num farol com alguns arautos num carro, um motociclete saiu e o outro furou o farol vermelho. Aí os dois foram pegos, eram dois, o condutor da motocicleta e o outro. Foram, nós paramos, tal seria. E o que estava atrás, padre, o carro pegou bem na perna, foi uma fratura exposta, o joelho já estava assim até, com os ossos assim, o rapaz, e ele disse isso, se eu tivesse morrido agora, teria ido para o inferno. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Eu me lembro até hoje, ele disse, se eu tivesse morrido aqui nesse desastre, eu teria ido para o inferno. Ele comentou. Quer dizer, então ele sabia que o estado dele era de um pecado. A pessoa tem noção de que ela cometeu uma ofensa a Deus. E aí tem o que o senhor disse agora, não é que Deus vai mandar. Se ele tem essa noção e não quis voltar a ele mesmo, diante da santidade de Deus, aí se atira, como o senhor disse. Sim. Interessante que São João Crisóstomo, padre, que eu sei que o senhor cita muito nas homenias do senhor. esse é um grande amigo do Agostinho do Oriente. São João Crisóstomo, ele diz que o maior tormento da alma que foi condenada não é ela saber, não é o fogo eterno do inferno. Para, padre. Todos acompanhando aí o nosso podcast, sempre a pessoa pensa que o pior é o tormento. O padre está citando São João Crisóstomo, São João Boca de Ouro. Vejam, calma. O maior tormento não é o fogo do inferno, mas o maior tormento é a alma que está lá saber que perdeu o céu. Nossa, a perda do céu. Esse é o maior tormento. A perda do céu de São João Crisóstomo. Maior do que todos os tormentos até como nós dizemos aí que podem ser o fogo, a tortura, o que seja, maior do que qualquer coisa a pessoa constantemente está com aquilo na cabeça. Perdi o céu. Perdi o céu. Eu perdi o céu. Eu perdi o céu. E para sempre. Para sempre. Esse é o ponto. Isso no sonho ele vai comentar, né? Comenta, sim, sim. São João Bosco. Agora, tem alguma passagem, padre, assim que nosso senhor usa assim a palavra eterno mesmo? Tem, padre. Isso está inclusive em São Mateus. São Mateus. É a questão final. É muito interessante. Mateus 2541. Ah, já lá para o final. Nosso senhor utiliza aí a passagem. Nessa passagem nosso senhor utiliza a palavra fogo eterno. Eterno. Fogo eterno. Exatamente. Não é só o fogo. É. Não é só o fogo. Mas eterno, né? A palavra eterna é muito séria, né? Nossa. E, padre, nessa pena de dano que nós estávamos falando, nós temos vários outros pontos, mas acho que uma coisa importante consideramos aqui também é que a pessoa, ela... A pena de dano, então, privação do Criador. A pena de dano. Exatamente. Ela está excluída, portanto, de Deus, de estar junto com Deus, de estar unida a Deus, da companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, da companhia dos anjos, dos santos, bem-aventurados do céu, do seu anjo da guarda e da companhia de Nossa Senhora. Uh! Nossa, mãe. Oh, lá, lá. Está passando de tudo. Aí, irmão. É forte. Da companhia de Nossa Senhora. O próprio Dr. Plinio dizia isso, né, padre? Que ele recebia tantas graças com Nossa Senhora. Bom, basta dizer a graça que ele recebeu no início da vida dele. Salvai-me, rainha. Que foi a graça que deixou ele... que deixou ele calmo para o resto da vida. Foi a graça que confirmou a confiança dele em Nossa Senhora. Ele dizia, pensa em Nossa Senhora fria. Nossa Senhora sem pena, sem misericórdia, o fazia sentir-se mal até fisicamente. Mal fisicamente. Impressionante. O inferno é isso. A misericórdia de Nossa Senhora não chega lá. A pena de Nossa Senhora não chega. Nossa, impressionante, hein? Aí, aí, é forte, como você dizia, né? É forte. Eu acho que sente na pele isso mesmo. E o comentário do Dr. Plínio é muito profundo, né? Porque toda a relação que ele tem com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora... Sabia que Nossa Senhora está fria, né? Com a pessoa. Quando um pai fica frio com o filho ou quando a mãe fica, já é uma coisa... O filho, se ele realmente ama a sua família, imagina o que é uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa Senhora é mãe. Meu Deus do céu. Temos que lutar com esse podcast para juntos termos uma cola de vida de jamais que é uma situação que Nossa Senhora, Deus nos livre e nos guarda, né, padre? Sim, padre. Agora, uma palavra só, padre. Perdão. Sobre a pena de... Eu sei que tem a pena do dano e tem a pena do sentido. A igreja chama de sentidos, né? A igreja diz que junto com a pena de dano, os condenados sofrem a pena de sentido. Esta pena esta pena atormenta desde já os condenados e atormentará seus mesmos corpos depois da ressurreição universal. Então, esse eterno, quando Deus nos livre a alma foi e se lançou lá, o corpo não veio. Ele virá depois. Sim. E o corpo lá sofrerá as mesmas penas. As mesmas penas. Diz aqui. Estas penas poderão ser como alguns querem de caráter misterioso. Como alguns dizem que é de caráter misterioso. Claro. Mas até dizem tem expressões nas Sagradas Escrituras que dizem pranto, ranger de dentes, fogo, lágrimas, lamentos, etc. É uma pena que é verme roedor, né? É verme roedor que nós utilizamos de uma com palavras humanas que é um tanto misterioso. Como que uma alma pode sofrer, por exemplo, lágrimas? Como que a alma? É misterioso. Mas que de certa forma essa pena eles, de certa forma não, eles sofrem essa pena lá e é eterno também. E esse é o terceiro ponto, pai. O inferno é pra sempre. É. O inferno não tem volta atrás. Até Dante Alighieri vai falar, imagina, do inferno que é eterno. Dante Alighieri. Sim. Por que isso? Por que o inferno é eterno, pai? Porque o condenado, os tormentos do condenado só poderiam terminar se ele reparasse aquela falta. Mas, uma vez que termina a vida aqui na Terra, terminou o estado de prova, a Escritura diz, né? Onde a árvore cai, aí ela ficará, né? Sim. Terminou ali, é naquele grau que ele vai ficar o resto da eternidade inteira. Para reparar aquilo, ele precisaria o quê? De uma graça. De arrependimento. Os condenados não tem como receber uma graça de arrependimento. Que terminou. Porque terminou. E o que eles têm é somente o quê? Ódio. E, curioso, a Doutrina Católica diz, Santa Teresinha, aliás, dizia isso. Ela dizia, ficava arrepiada ao pensar que o inferno é um lugar no qual nunca, nunca, nunca haverá um ato de amor. Nunca? Nossa, era aquela santa do amor misericordioso, Santa Teresinha, né? E ela dizia, se fosse permitido por uma exceção muito rara, eu teria vontade de descer ao inferno para ali fazer um ato de amor, só um ato de amor ali no inferno e depois voltar para a Terra. Para dizer que, pelo menos ali, um ato de amor foi feito. Ela dizia, eu estaria disposto a isso. Santa Teresinha. Muito bonita, muito bonita. Puxa. Irmão, como é que estamos aí o tempo? Chegou no ponto exato para a nossa primeira parte. Agora temos que entrar nos sonhos, né? Temos entrar nos sonhos. Então, daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo no nosso podcast. É isso, né, irmão? Está muito interessante o assunto, não? Daqui a alguns instantes estamos de volta para a segunda parte do nosso podcast sobre o sonho do Obusco. No caso concreto, hoje vamos ver o inferno e a sua eternidade. até daqui a pouco. Aqui estamos de volta na segunda parte do nosso podcast com o reverente Padre João Marcos e que parece um sonho. Ele diz que é um sonho estar comigo, eu acho que é um sonho também estar com o senhor, não é fácil. Nós sabemos que o senhor, às vezes, tem tanta coisa que o senhor vai parar em certas alturas. na verdade, as coisas, certo? O padre é alto, mas está bom, né? O padre está bom, etc. Mas o senhor tem muitas coisas trabalhando, padre, mas queria dizer o seguinte, nós temos a alegria de termos essa primeira parte, estamos procurando uma qualidade de vida melhor aqui e sobretudo depois, mas depois depende também daqui. E o padre está dando um meio para isso que é considerando um dos novíssimos através de um sonho de São João Bosco, mas para isso ele explicou primeiro, né? Que o sonho, qual o valor que a igreja dá aos sonhos ao citar São Gregório Magno com todos aqueles vários tipos de sonho que podemos ter. Grande São Gregório Magno. Depois tratou também da existência do inferno, da pena do sentido, da pena do dano. E agora finalmente, padre, acho que vamos entrar no sonho de Dom Bosco que ele falou aqui. As pessoas vão ficar sonhando com um sonho que não chega. Um sonho que não chega. E vão dizer que foi um sonho que não se tornou verdade. O senhor poderia entrar um pouquinho com os ensinamentos de Dom Bosco que ele falava assim só para aquele conjunto não falar para fora que talvez eu entendesse, mas aqui nós estamos no conjunto do podcast. Xenu aqui, né, padre? Como se dizia em francês, mas inclusive esse mês é uma edição de Dom Bosco, não é vale a pena mencionar, agora está chegando o dia dele, né? Agora é dia 31. 31 de janeiro. 31 de janeiro. 31 de janeiro, de São João Bosco. Mas padre, entrando já nos sonhos de São João Bosco, hoje vamos tratar em concreto um de um dos sonhos dele. Esse sonho se deu no dia 3 de maio de 1869. E São João Bosco contou, como diz aqui, como o senhor próprio disse, para alguns alunos só. Então é interessante cada um já imaginar a cena. São João Bosco com mais um grupinho de jovens ensinando e contando como foi isso, esse e aquele outro detalhe, mas também colocando coisas de doutrina católica no meio e incentivando a vida de virtude desse e daquele outro que ele conhecia mais as dificuldades, etc. São João Bosco era um mestre, né? Em matéria de educação à juventude. Uma coisa que ele não previu é que o sonho dele seria lido num podcast. Anos depois, né? E foi em 1800 e quantos sonhos? 69. Quando imaginarei ele que em 2024, né? Meu Deus. E ele conta, São João Bosco diz que estava dormindo profundamente. Quando, de repente, ele viu no quarto, junto da cama dele, o homem da noite anterior. O que é esse homem da noite anterior? Diz que é um guia. Muitas vezes, um anjo que o levava para esses lugares para conhecer e para depois transmitir aos outros. Esse guia o levanta e diz, levanta, ativem comigo. O guia? É, o guia diz para ele. Ele vai. E conduz ele para uma planície. Planície? Uma planície bonita. E curioso, né? Vai tratar sobre o inferno e começa numa planície. Bonita. Um tempo bonito. Ele dizia, puxa, ali tudo era tão agradável. E só que, ele dizia, essa planície, na medida que íamos andando, apesar de ser uma estrada bela e larga, na medida que íamos andando, ela ia se tornando íngreme e ia descendo. Começou a descendo. 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 Mas a descida, padre, era muito pouco perceptível. Tênue. Muito tênue. Ia descendo, descendo, mas largo, bonito, agradável, etc. Diz que via até rosas. Rosas? Via até rosas. Flores, sobretudo rosas. Parecia muito plana e cômoda, como ele diz. A certa altura do trajeto, olha o que ele diz. Ele viu todos os meninos do oratório. Todos os meninos? Todos os meninos. Do oratório da congregação dele. É, cuidado. Vindo atrás dele, São João Bosco. Caminhava atrás dele, São João Bosco, e desse guia que estava com ele. E ora um, ora outro, que vinha atrás dele, era arrastado pra descer essa... descer essa ladeira. Só que saiam correndo, 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 correndo. E São João Bosco queria segurar e via que eles eram atraídos por uma força gravitacional enorme. Meu Deus do céu. Esse rapaz... Isso ele viu? Ele via. E esses rapazes aqui vão para onde? Passava por ele. E quando chegavam embaixo, ele via que os rapazes caíam numa fornalha. Fornalha. É. No fim da ladeira tinha uma fornalha. E São João Bosco ficava... Ficava preocupado com isso. E, aliás, durante todo o sonho, é o tempo dele pensando, como que eu faço pra evitar isso? Como que eu faço pra evitar que esse rapaz vá pra lá? Como que eu faço... É o tempo dele ter essa preocupação paternal dele, né? Esses meninos que ele via caindo na rampa, era duratório, mas estavam vivos ainda. Estavam vivos. Não tinha morrido ainda, pai. Mas que ele conhecia todos. Conhecia todos. Todos estavam vivos. Estavam vivos. Impressionante. E ele dizia... Nós também estamos vivos, hein? Graças a Deus. Ele dizia que... À medida que os meninos iam passando por ele e descendo essa ladeira, ele dizia que... No nível do chão... Alguns... Ele via alguns laços. Alguns laços no nível do chão e outros laços na altura da cabeça. Laços na altura da cabeça ele via? É. E os rapazes, sem se dar conta desse perigo, desses laços, muitos deles ficaram... Eram colhidos por esses laços. Por esses laços. É. E ficaram presos. Ficavam presos. Espécie de armadilha. É. Espécie de armadilha. Ficavam presos por esses laços. E... São João Bosco... Percebeu. Vou desfazer esse laço aqui. Então ele pegava uma parte da corda, do laço, e tentava desfazer e não conseguia. E puxava. Puxava, 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 puxava. E aquele laço não terminava. Meu Deus do céu, o que que é isso? E aí... Essa voz... O guia diz pra ele... Ele diz aqui... O guia diz... Esses laços é o que o demônio estende para arrastar os jovens ao inferno. Os laços que o demônio estende para arrastar os jovens ao inferno. Só que cada um desses laços simbolizavam alguma coisa. Cada um. E em cada um desses laços, seja os que estavam na cabeça ou os que estavam na torre dos pés, ele dizia... Tinha o seu título. São João Bosco dizia. Então, soberba, desobediência, inveja, impureza, roubo, gula, preguiça, ira, etc, 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 etc. É impressionante. Temos que estar atentos a esses laços, né? Impressionante. São os laços que na vida podem nos colher para não irmos em direção a Deus. Mas o contrário, né? Como foi essa sequência, são esses vícios que ele dá o nome, né? Cada laço tinha um título. Cada laço tinha um título. Então, cuidado quando nós estivermos com orgulho, com a impureza, com a gula, com a inveja, com sentido, pecando. São esses laços que esses meninos eram pegos, né? Impressionante. E ele dizia que os laços pelos quais os meninos mais eram pegos eram três. da impureza, impureza, da desobediência e do orgulho. Impureza, desobediência e... E orgulho. Nossa. Vamos repetir três laços, são muito perigosos. A impureza, a desobediência e... O orgulho. Cuidado. Isso mesmo. E curioso, padre, mas... Isso o Guia, o São João Bosco conta no sonho. O São João Bosco ia vendo, o Guia só estava mostrando o caminho pra ele. O São João Bosco lia esses nomes nos laços todos. Mas, veja só, é um sonho sobre o inferno, sobre a realidade toda do inferno. E até aqui aparece um aspecto da misericórdia de Deus. Por quê? São João Bosco via que ele tinha certos instrumentos perto daqueles laços pra que aqueles laços fossem cortados. Então, ele que não conseguiu desfazer, é interessante, ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele, mas tinha instrumentos pra... Exatamente. Sozinho não conseguiu. E ele viu ali a disposição dele, facas pra cortar aqueles laços. Ah, facas? É. Nossa, mocha vida. Pensou que ia ser uma pistola, um revólver? Não, não, não. É uma faca que ele viu ali. Mas não. Diz que uma mão providencial tinha colocado aquelas facas ali. Uma mão providencial. E ele dizia, a faca maior, olha só, portanto as facas tinham tamanho, né? A faca maior era contra o laço da soberba. E curioso, era contra o laço da soberba, mas essa faca tinha um nome, tinha uma marca. Essa faca. Não é Tramontina, Zakharov, não, não, não. Tinha uma marca. Essa faca. Se chamava o quê? Contra a soberba, a meditação. Nossa, meditação. Meditação contra a soberba, curioso, né, padre? Curioso. E sobretudo aquela meditação como Santo Afonso explica, Santo Inácio, fazer uma composição de lugar sobre uma das verdades da fé e refletir um pouco sobre isso todos os dias, né? A meditação. Sim. Esse é um tema interessante pra um podcast também, meditação. Porque o orgulho é justamente a pessoa ficar pensando em si só, colocando no centro. A meditação é a pessoa sair de si e começar a conversa. A meditação é considerar uma coisa, uma verdade, né, um ponto. E até a visão dela entra nos eixos pelo fato de estar meditando essa verdade superior. Então a faca forte contra a soberba era a... Meditação. Meditação, irmão Farné. E depois ele via também duas espadas. Duas espadas? Que interessante, duas espadas. Tá ficando mais potente, né? As duas espadas simbolizavam o quê? A devoção ao Santíssimo Sacramento, sobretudo, a comunhão frequente e a devoção ao Nossa Senhora. Nossa, olhem só, nós que estamos aqui no podcast. Salve Maria, seu podcast católico. Duas espadas. A devoção ao Santíssimo Sacramento, não é isso? A devoção ao Santíssimo Sacramento. Com a comunhão frequente e... A devoção. A devoção à Nossa Senhora. São espadas pra desfazer os nós. Puxa vida. E tem mais um instrumento, padre. Que é... Veja como a providência faz, como a Nossa Senhora faz. Uma vez já sabendo que esses sonhos serão transmitidos pra pessoas jovens. Tá cheio de aspectos super didáticos, né? Então uma faca, uma espada, uma... E o último que aparece é o quê? O martelo. Martelo? Martelo. Martelo. Martelo desfazer o laço? Martelo desfazer o laço. Martelo místico. E ele diz, o martelo, que era o quê? A arma mais poderosa. Que dizia que era o quê? A confissão. Nossa, que impressionante. O sacramento da reconciliação. Exatamente. Da penitência. Então, repetindo, vale a pena, irmão, guardarmos a meditação. Era contra a soberba, né? Sim. E contra os outros laços, tinha mais duas espadas, né? Exatamente. A devoção ao Santíssimo Sacramento. Comunhão frequente. Comunhão frequente. A devoção à Nossa Senhora. E um... Martelo. Que era o sacramento da confissão. Muito impressionante. Que coisa. São João Bosco via isso. Eu via tudo isso. Imagina ele dizendo, a confissão para os meninos, hein? Para os meninos. E imagina a realidade desse sonho, né? Para ele descrever com tanto luxo de detalhes. Pois é. Impressionante. Agora, só lembra, padre, que no início nós dizemos que nessa planície tinha rosas. Rosas, sim. Então, plantas e rosas, flores, etc. Ele dizia que à medida que avançávamos nessa planície, as rosas que surgiam se tornavam o quê? Numerosos espinhos. As rosas viravam espinhos? É. São João Bosco. Ia desaparecendo a parte bela, ficava só o espinho. Na medida que ia descendo. Sim. Na medida que vai aquele declive, né? Sim. Ele disse, continuamos descendo e chegamos ao fundo do precipício. Onde vimos um imenso edifício com uma porta altíssima fechada. Chega gente de um edifício, gente de um prédio altíssimo com a porta fechada. O que ele vai encontrar agora? O que ele tem dentro, né? Aí ele perguntou para o guia, né? Onde nós estamos? E o guia disse, lê naquela porta. Pela inscrição saberás. Ah, interessante então. O que ele até em torno eu não sabia que estava no inferno. Não sabia. A caminho do inferno. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Porque sempre a gente vê o que está escrito na porta, né? Saída ou outra coisa. Ou clínica médio ou coisa assim, né? Mostra o que que é. E aí o guia diz, lê naquela porta. Pela inscrição saberás. E é que ele olhou e viu escrito na porta. Título, assim, né? Hoje em dia na cidade você coloca assim, bem-vindo a Caieiras, bem-vindo a Mariporã, bem-vindo, não sei o que, as boas-vindas ali, como que se estavam expressas. Onde não há redenção. Nossa, irmão. Onde não há redenção. Uau. Aí ele diz, escreve, estávamos na porta do inferno. Porta do inferno. Só aí que ele se deu conta. Essa aqui é a porta do inferno. Impressionante. Ou seja, sempre. Sim. Futuro. E olha só, ele vai andando em torno desse edifício imenso e diz que em torno desse edifício havia muralhas. Interessante, muralhas? Nossa, será que o inferno tem muralhas? Puxa vida. E ele diz que entre muralhas e muralhas havia uma porta de bronze. Várias portas de bronze. Na primeira, aliás, como aqui? Havia várias muralhas. E cada muralha, com a porta de bronze embaixo, tinha uma inscrição também nessas outras portas. Inscrição como essa, diz assim. Retirai-vos de mim, malditos. Nossa. Depois, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos. Se eu não me engano, São Mateus, né? São Mateus, 2541. Isso estava na... Nossa, impressionante. Depois, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isso é muito puxado para Nossa Senhora. Todos nós, arautos, temos o costume de ir nas celas, nos quartos de cada um, tem uma ejaculatória, né? Dedicada a Nossa Senhora. A porta tem um nome. É, tem um nome. Aquela cela, aquele quarto tem um nome. É Santa Maria, Santa Dei Gênes, Mátero de Vini Grátis, etc. Aqui, o nome das salas é Onde Não Há Redenção, Retirai-vos de mim, malditos. Nossa, impressionante, hein? E aí o guia chama a atenção dele e diz, observa atentamente. Quando ele olha para trás, ele vê um jovem que vem correndo precipitadamente por aquela rampa. Aí São João Bosco diz, pera, pera que eu vou pará-lo. Mas não podia. Não podia pará-lo. Ele tropeçava nas pedras. Interessante que ele quis pará-lo, né? Eu acho isso interessante, eu vou pará-lo. Ele dizia, o jovem tropeçava nas pedras e quando ele ia tropeçando nas pedras, ele ia ganhando mais impulso para descer. Ia ficando mais rápido aquela descida dele. E São João Bosco diz, corramos, vamos pará-lo e ajudá-lo. Aí o guia diz, não. Julgaste por ventura capaz de deter alguém que foge da cólera de Deus? Aquilo que nós já vimos, pai. Sim. É simbólico isso. Aquilo que falamos da auto-exclusão. É a alma... Aí ele está correndo, né? É a alma que está correndo do que da cólera de Deus. Já foi condenada. Ela está se precipitando no inferno. São João Bosco vê uma cena assim. Não tem como parar. Meu Deus do céu. Que já foi julgado, né? Continuando aqui, pai. Não sei se vocês estão cansados. Não, não. Está muito interessante. Aqui, olha. Ainda vai longe aqui. Não, não. Ainda vai longe. Eu acho que... Não sei, irmão. Pelo tempo. Temos tempo ainda? Uns 15 minutos. Uns 15 minutos só. 15 minutos só. É muito pouco, meu Deus do céu. com o padre Ricardo aqui, no mínimo mais uma hora, para realizar esse sonho aqui. Não, mas está muito interessante. Depois, o que a mim, pelo menos o que o padre João Marcos impressionou é isso, né? Onde não há redenção. Tantas vezes a pessoa fala, não vamos dar um jeitinho, né? É possível tal solução. Apesar de tudo, vamos ter... Quantas vezes a pessoa, vamos dar o tiro mil e um? Ali, eu douro essa determinação de Deus, né? Por isso que nós devemos considerar isso com toda a importância. E como que tudo na vida, tudo na vida tem importância, né? Porque isso tudo que nós estamos fazendo agora, nossos seguidores, que o padre já estão descrevendo o sonho, nós decidimos na atual vida. Estamos decidindo aqui agora. Aqui ainda dá tempo. Agora, aqui dá tempo. Temos tempo ainda. Aqui há redenção ainda. Aqui lá, onde não há, mas aqui há ainda. Então, quando nós vamos pedir a Deus, né? Através de Nossa Senhora, que está olhando para nós, misericórdia agora, aproveitarmos bem a atual vida, né? Para ganharmos a outra vida eterna. E não Deus me livre guarde, onde Deus nos livre. E qualquer pessoa, mas não só por nós, mas por todo mundo. Veja que Ele quis parar os meninos. Exatamente. Então, primeiro nós, tal seria, e depois, ao qual somos responsáveis pela nossa alma, mas também, padre, por todos aqueles que possamos dizer uma palavra, né? De conselho, de alerta, de aviso, né? De apoio, né? Inclusive, essa questão da eternidade, né, padre? Você vê que tem pessoas que dizem que... Que até acredito no inferno, só que depois, no juízo final, quando tudo acabar, fim do mundo, quando tiver o juízo final, o inferno vai cessar e todos vão ser levados para o céu. Não, isso já está refutado pela igreja, já. Não existe isso, né? Não tem um happy end, não, nessa história. Não. Agora, só um parêntezinho, antes de eu continuar. Como deveria, se deve ser a muralha do céu sair, tá? Retirarmos no céu, não sei, deve estar vinde, né? É, é claro, né? Vinde, bendito, meu pai. Muito, devemos imaginar. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao objeto do sonho. É interessante as pessoas ir fazendo esse exercício também, de se uma coisa é assim, como que deve ser o oposto daquilo? Como que deve ser a maravilha do céu? E é bom para o seu orelho cobrando também, quando retornar aqui, né, irmão? Aí vai ser mais um sonho, padre, vamos ver. E esse rapaz que ele vê se precipitando nessa ladeira, ele vê que esse rapaz chega no fim da ladeira, dá de frente com essa porta, bate na porta, e a porta se abre e traga o rapaz. Imediatamente ele vê depois três outros rapazes que vêm, correndo também, se precipitando naquela ladeira, batem nessa porta e caem no mesmo abismo. E São João Bosco se coloca a seguinte perplexidade. Todo o meu trabalho é inútil. Se eu estou fazendo todo esse trabalho com os rapazes e é para terminar nisso? É para terminar na condenação? Mas eles estavam vivos ainda. Estavam vivos. Aí o guia responde, disse assim, respondeu o guia que eles ainda não tinham morrido, mas estavam em estado de pecado mortal. Ah, estando nesse estado, eles se auto-excluíam e em direção a essa porta. Se morressem naquele estado, iriam para o inferno, o guia diz para ele. Portanto, era para São João Bosco alertá-lo mesmo. Então eles estavam nessa vida, mas já em condições. Se morres naquela situação, já estavam na rampa do inferno. Impressionante, hein? E olha o que ele diz, precipitou-se outro bando de jovens. Portanto, são muitos jovens que se precipitam ali. O que quer dizer que também muitos cometem pecado mortal, né? Sim. Que a gente escondou isso, mas veja só. Se São João Bosco está vendo isso, né? Meu Deus do céu. E, padre, nós estamos no século XIX. No século XXI, quantas coisas mais apareceram para favorecer o pecado, né? Então, se São João Bosco tivesse um sonho hoje em dia no século XXI, meu Deus do céu. Acho que ele não veria um bando, mas veria... Nossa, infelizmente. 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 Mas o martelo continua, né? O martelo continua. Os remédios vão ser sempre os mesmos. As espadas continuam. Exatamente. E continua também a faca, né? Então, muitas vezes, a gente vê que o que existe é uma pessoa não utilizar os meios, né? Exatamente. Nossa senhora, a confissão, né? Meios não faltam. Não, vai ter. Acho que ele vai mandar outros meios ainda aí, porque se for raiva, vai. E olha só, depois que ele vê esses jovens todos caírem no abismo, o guia diz para ele, entra tu também. Nossa. Depois da porta? É, depois da porta. Diz para São João Bosco entrar no inferno. Aí São João Bosco retrocede horrorizado, espantado. Mas é curioso, ele diz, logo me senti cheio de coragem, porque ele pensou, só cai no inferno quem já foi julgado. E ele diz, e eu ainda não fui. Então, se ele está mandando entrar, é por alguma razão. Aí eles avançam num corredor. Entram por aquela porta e avançam num corredor. Vasto, até um vasto e tenebroso pátio. Curioso, nossa senhora. E ali, via-se uma apavorante portinha com as palavras. Os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Então, darei fogo às suas carnes para que queimem eternamente. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O termo eterno é que aparece o tempo inteiro, né? Pelos séculos dos séculos. Isso que é impressionante, né? Não tem brecha, não tem. Não tem, não. Aqui está... Terminou, né, brecha? Pois, aqui está o conjunto dos males pelos séculos dos séculos. Aqui não há ordem, mas habita o horror eterno. Horror eterno. Puxadíssimo. Enquanto ele lia essas inscrições todas, aí diz que não tinha mais nenhum companheiro para o sustentar. Ah, ele diz que é interessante. O guia diz para ele que quem vai para lá, dali em diante, não tem nenhum companheiro que o sustente, nenhum amigo que o conforte, nenhum coração que o ame, nenhum olhar compassivo e nenhuma palavra benévola. Nossa, que isso. Quantas vezes nós dizemos a uma pessoa uma palavra de ânimo, de estímulo, né? O próprio padre sabe disso, a gente vai fazer uma visita a um hospital, o coitado está ali, né? Uma palavra que te diz, já alivia a pessoa. Você para um amigo, né? Costuma-se dizer que não gostaria de ter um ombro para chorar, né? Tá bem, mas agora ali não tem mais nada. A Sagrada Escritura diz que quem encontrou amigo encontrou um tesouro, né? Compara um tesouro, não tem mais. Amigo. Tem muitos outros lá com ele, mas ninguém é amigo. Ninguém se ama. Nossa, é impressionante, hein? Agora, o que sempre vem, eu vou dizer ao senhor, para mim, desde quando o senhor começou essa conversa, enfim, esse podcast todo aqui, irmão, é a questão da eternidade, né? Impressionante. Tem que haver uma saída, mas... Então, como temos que, agora, tomar e pedir muito, né? Usar esses meios mesmo, porque... Eu quero ter amigos sempre. O senhor não quer também. Quem não quer, né, padre? E aí, padre, vamos continuar aqui? O sonho que ele... A continuação desse sonho, ele vê que... Esse guia pergunta para ele, fala disso, não tem amigo, etc, etc. Ele pergunta, você quer ver e experimentar como é viver nesse lugar? Esse é o João Bosco de... Diz, ver sim, experimentar. Não. Muitas coisas de ver e não quer experimentar. Outra gente quer experimentar. Mas esse daí... Vê sim. É bem a resposta de um santo, né? E aí, ele vê mais um jovem que se precipita nesse lugar todo. E é curioso, ele diz que o jovem se precipita aí e ele vê que todo o corpo do jovem se torna incandescente. Desce para... E aí, vem o fogo, né? É, vem o fogo, exatamente. O fogo, né? E aí, padre, me permita só um parênteses. O senhor diz que eu gosto de citar os santos, né? São Vicente Ferrer diz, a frase dele, que o fogo do inferno, o fogo da terra é frio perto do fogo do inferno. Imagina! A gente que vê um incêndio, às vezes, né? Apagando, né? Nossa, é uma coisa... E Santo Agostinho vai dizer que o fogo da terra em relação ao inferno é um fogo desenhado. Impressionante. Então, imagina o atual, então, se eu ver... Mas, tá bom. Mas, eterno. Se daqui a 100 anos, 100 milhões desse para dar uma saidinha no Pará-se... Não tem como. Muito impressionante. E ele vai, padre, conhecendo outros lugares do inferno, assim, para resumir um pouco, porque também... Sim, sim. O sonho aqui precisa caber dentro de um relógio, não tem tempo. Mas muito interessante o sonho. Deve ter detalhes aqui. Maquíssimos. Qual o que o senhor acha, assim... Não, tudo até agora está muito interessante. O que o senhor disser vai ser interessante. Por exemplo, ele vai entrar nas tandas em uma sala e essa sala tem um véu. Precisa transpor aquele véu para entrar naquela sala. E ele ouve do lado de fora... Ele sente, aliás, ele sente que tem gritos lá dentro. Ouve certos gritos, coisas assim. Ele puxa o véu e no véu estava escrito do sexto mandamento. E viu um número de almas ali condenadas a uma coisa enorme. Por justamente não cumprir o sexto mandamento, como Deus pede. Diz, a transgressão deste mandamento é a causa da eterna perdição de muitos jovens. Muitos. Isso já no século XIX, né? No século XIX, né? De muitos jovens, no século XIX, a impureza é o sexto mandamento. E o guia até diz que é para ele. Isso aí é de São Jobosco que eu pergunto. O que eu devo dizer para os meus jovens a respeito disso? Prega por toda parte contra a impureza. Então, me permita só um parênteses aqui, padre. Vamos pedir a Deus a graça de fugir das ocasiões próximas de pecado. Porque se a gente recorrer aos instrumentos que estão aí, né? A devoção à Nossa Senhora, o Santíssimo. E fugir das ocasiões próximas que muitas vezes a pessoa se expõe a um perigo que não deveria se expor. Então, vamos pedir a graça porque muitos desses aí que estão aí, que foram muitos por causa desse pecado, é certo que se expuseram a uma ocasião próxima, irmão. É brincar com o fogo, né? Então, vamos tomar muito cuidado de não nos expormos a ocasiões próximas, né? E ele vai abrir um outro véu de uma outra salinha. E aí estava escrito no véu. Raiz de todos os males. Raiz de todos os males? É. Aí o guia perguntou para ele, sabe qual que é a raiz de todos os males? Aí São João Bosco diz, só pode ser a soberba. E aí o guia diz, sim, genericamente, é a soberba. A raiz de todos os males, genericamente, é a soberba. Mas em concreto, é a desobediência. Nossa, que impressionante, hein? Essa criança desobediente, se obedece a uma régua. Por quê? Porque ele diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de pecado e desobediência. Nossa, impressionantíssimo. Então, vejam, muitos estavam por causa do sexto mandamento. A raiz de todos os males, genericamente, é a soberba. E como é que é a expressão que ele usa no sonho? Da desobediência? Eu quero repetir, porque é muito importante fixarmos. Genericamente, é a soberba. Genericamente. Mas em concreto, é a desobediência. Em concreto, é a desobediência. Ah, por isso que São João Bosco mesmo tem uma frase que diz, né? Que o demônio não tem medo de penitência. Ele tem medo de obediência. Exatamente. Ou seja, ele gosta da desobediência. Exatamente. Promove a desobediência. Claro, por isso está aí. Concretamente, é a desobediência. E o guia enumera para ele uma série de outros pontos que ele tinha que corrigir nos rapazes. E adverte São João Bosco e diz assim, Ai de quem negligencia a oração. Oh, a oração. Quem não reza se condena. Diz, alguns aqui se encontram porque em vez de cantar os louvores ou o ofício da Santíssima Virgem, leem livros que tratam de tudo, menos de religião, e alguns chegam a ler livros proibidos. Olha só a oração, hein? Novamente, a pessoa fala, Não, não tem tempo a rezar. Certo? Muito cuidado. Já que o padre disse esse ponto, olha, como está anteriormente aí, quem não reza se condena, é isso? Exatamente. Então, olha, Deus nos livre. É eterno. Então, vamos, que tempo temos que reservar para a nossa oração, procurar cumprir aquela cota diária de levar a nossa alma a Deus, né? O próprio, já que ele citou São João Crisóstomo, dizia, né? Nada mais poderoso do que um homem ou uma mulher que reza. Diríamos nós, que não somos, nós já iríamos se contar adiante São João Crisóstomo, e a gente diria, nada mais fraco do que uma mulher que não reza. Exatamente. Que não reza. Impressionante. Olha, no sonho Dom Bosco para ter uma qualidade de vida melhor. Rezar. Tem autores mais recentes que até consideram a alma que não reza como uma alma que está em, que tem aquela doença de constante anemia. Constante anemia? É, é uma anemia na alma. Nossa. A pessoa está sempre fraca, né, padre? Você olha para a pessoa sentar branca, assim, meu Deus, não sei o que aconteceu. É, precisa comer, precisa dar uma feijoada forte para essa pessoa aí. Vitalidade. É. Anemia da alma, anemia espiritual. Por fim, padre, quando está chegando no fim da visita, o guia diz para ele, viste os tormentos dos outros, agora deves tu também sentir o pouco do tormento do inferno. Aí ele gritou, não, não quero sentir o tormento do inferno. Até aí, não. Ele viu. É para divertir os outros, não pode ser... Agora ele sofreu somente do inferno. Eu acho que nem o senhor, nem o meu padre queríamos sentir, quase mesmo que o seu João Bosco e nem algum dos seguidores. Não, não. Não, não. Queria sentir. Mas aí o guia diz para ele, ele então toca rapidamente uma vez só a muralha externa do edifício para poderes dizer que visitaste e tocaste as muralhas dos suplícios eternos. Isso no sonho. No sonho. Aí São João Bosco resistia no sonho. Mas o guia abriu a mão dele à força e fez batê-la na muralha. Bateu na muralha. É, bateu na muralha e tirou. Olha o que São João Bosco diz. Senti naquele instante uma queimadura tão intensa e dolorosa que saltando para trás e dando um fortíssimo grito acordei. Nossa, ele acordou quando tocou na... Acordou gritando. Imagina só. Dei conta de mim sentado na cama esfregando a mão que ardia. Nossa. Ao amanhecer notei que ela estava realmente inchada quando ele já tinha acordado. e a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e mudou. Nossa, que impressionante. Queimou realmente. É, queimou mesmo. Queimou realmente, claro. Fez a casquinha lá, tirou. Que sonho é esse que queimou, né? Meu Deus do céu. Aí realmente isso é real, né? Impressionante. Aí termina assim, olha que impressionante. Reparai que para não vos assustar demais não vos contei estas coisas com todo o seu horror. tal como as vi. Fiz apenas um breve resumo do que vi em sonhos muito longos. Isso de São João Bosco. Isso de São João Bosco. Muito impressionante, hein, irmão? Que é impressionante. Olha, valeu muito. Quantos ensinamentos e um sonho, né, padre? Um sonho. Meu Deus do céu. E de um santo, né? Como da categoria de São João Bosco, né? E aí nós vemos, então, como que essa vida tem que ser bem vivida. Ou seja... A qualidade de vida. A qualidade de vida que nós vimos há pouco porque a outra vida que é muito mais importante depende dessa. Então, essa também é importantíssima. Então, o que nós dissemos há pouco da oração, a existência do inferno, todas essas considerações, né? A gente tem que realmente refletir sobre isso porque o grande São Felipe Neri, né? Dizia isso, que se nós não visitarmos o inferno em vida, ou seja, considerar que ele existe mesmo, qual o meio para não ter esse eterno já em vida refletir sobre isso, eu corro o risco depois dessa vida na outra e para lá. Ele dizia isso, é melhor visitá-lo agora. Ou seja, olha que graça nós temos de considerar num podcast desse um sonho de Dom Bosco que nos ajuda realmente a tomar as verdades como elas devem ser tomadas, né? E é uma coisa que nós temos diante de nós que nós passaríamos para a outra vida. Sim. E tratar sobre o inferno, pode parecer às vezes um tanto assustador, as pessoas podem ter medo e vai aparecer um monstro à noite que vai assustar as criancinhas. Pode parecer um pouco aterrador à primeira vista, mas na verdade tratar sobre o inferno é um grande ato de misericórdia para com as almas que não querem ir para lá. Porque quem nega um perigo, esconde um perigo, na verdade odeia aquela pessoa, né? É um desamor esconder um perigo de alguém, né? Portanto, que bondade de Deus com relação às nossas almas de revelar uma coisa assim. Se Deus revela é porque quer que todos nós vamos para o céu. Claro, exatamente. Para evitarmos, né? Exatamente. Está muito bom. Quanto tempo temos, irmão? Deu tempo. Já deu tempo. Que pena. E o senhor pulou vários trechos aí, né? Pulei alguns trechos. Esse sonho é muito impressionante. Olha, nós queremos agradecer muito e tenho certeza também que todos estão contentíssimos com todo o aprofundamento que o padre João Marques fez sobre esse sonho do Dom Bosco. E vejam só, a atual vida que nós estamos agora nesse momento, agora, nesse podcast que você está no seu trabalho dirigindo o seu carro talvez, ou talvez cozinhando em casa, lavando, ou digitando um texto, ou copiando alguma coisa enquanto ouve ou assistindo, é a tua vida. e nós falamos de qualidade de vida, temos que ver bem essa vida que tem o seu dia a dia, mas que uma hora termina. Para aí vamos entrar na outra vida que aí não termina. Então, nós queremos ser muito gratos ao senhor, ter trazido esse relato do senhor João Bosco com toda essa fundamentação e também mostrando toda essa bondade, essa misericórdia de Deus para que nós tenhamos sim, vivamos bem essa vida, mas que sobretudo vivamos a outra. É isso mesmo. Vivamos a outra. Então, se o senhor me permite só contar uma história, padre, pequenininha, permita, irmão. Eu sei que a equipe já deve estar com um pouquinho só de paciência. Vejam só, para ajudar a nos viver bem, uma coisa curiosa, que uma vez um rei passou a cavalo e encontrou um pastor cuidando das ovelhas. E o rei perguntou, quanto o senhor ganha para cuidar dessas ovelhas? O pastor apoiado no bastão virou o mesmo que vossa majestade. Eu cuido do reino inteiro, toda a administração do reino, todo o cuidado com as fronteiras, cada assunto. O senhor, com todo o respeito das ovelhas, mas ganha mesmo? Ganha a mesma coisa que o senhor. Sim, mas no fim do seu trabalho você ganha mesmo que no fim do meu trabalho? Sim. No fim do seu trabalho, majestade, nós vamos ganhar juntos. Conhecia a história? Conhecia ou não? Inédito. no fim nós ganharemos a coisa ao mesmo. Nós morreremos, seremos julgados, teremos o céu ou o inferno. O pastor, o rei foi para casa meditando nas verdades que para ele ter depois aquela vida que é de sempre para a eternidade e uma qualidade de vida melhor. Muito interessante. Padre, muito obrigado. Por favor, prepare-se que agora acho que todos gostariam que ele voltasse para tratar dos sonhos sobre o céu, que parece que Dom Boço deve ter tido o céu também. devemos considerar. Então o senhor fica convidado já, não é, irmão? Vamos ver aí dentro da pauta nesse ano de 2024. Vamos ver então. Foi uma alegria muito grande para estar com o senhor aqui, com o irmão Fernando também e espero que que tudo isso aqui, toda essa maravilha que demos aqui para todos de fato tenha um resultado na vida espiritual de cada um, um resultado para que cada um não só não vá parar aqui, só evitar ir para o inferno, não, mas que cada um leve uma vida santa mesmo, como Nossa Senhora quer. Nós vimos aqui que São João Bosco via que o que conduzia para o inferno é o quê? Uma ladeira. Nós temos o quê? A escada que leva para o céu que é Nossa Senhora. A escada que leva para o céu que é Nossa Senhora. Muito bonito. Portanto, se queremos praticar tudo isso que a igreja nos ensina e que São João Bosco nos ensina, subamos nessa escada e nos agarremos essa escada e estejamos sempre nela. Porque é só por meio dela que nós chegamos até lá. Muito bom. É bem isso. Então vamos subir essa escada, né? E vamos... Se Deus nos deu essa escada, vamos subir. Vamos subir essa escada e pedir a Nossa Senhora que só subamos nela. Então muito obrigado que essa escada lhe ajude muito para o Senhor subir cada vez mais para, como esperamos todos nós e todos e nos acompanhe toda a humanidade e uma eternidade feliz, né? Por isso, seguremos no corrimão dessa escada e subamos por ela, né? Bom, é nosso costume darmos uma bênção aqui no final, né? Vamos pedir então que a Nossa Senhora que ela dê uma... Essa escada quando nós dêmos essa bênção a todos que ela também não só seja a escada mas que ela nos ajude a nos puxar nessa escada com nenhum risco de voltar para baixo, né? Uma vez que estávamos falando de Nossa Senhora, não sei se podemos exaltar também uma Maria. Não, é o nosso costume, mas vamos fazer isso? O que está o padre é muito... Não sei se todos concordam, cada padre tem um modo de ser, né? Nós temos que ir nos adaptando. É uma boa proposta, né? Meus padres têm então foi uma grande alegria compartilhar com o Senhor. Vamos rezar a Senhora com a Ave Maria juntos e nos acompanhem o que estão assistindo também. Vamos pedir essa intenção à Nossa Senhora que é a porta do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Após a Ave Maria, convidar o padre João Marcos para junto comigo dar a bênção a todos os nossos seguidores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.